Essas violas de beira-de-mar estão muito concentradas aqui nessa região de Ubatuba, na Paraty, Angra dos Reis, tem muita folha de reis, muita congada, muita coisa de beira-de-mar, que é a música caissara. Então, caipira é aquele que vai ao longo do rio, e caissara é o que vai ao longo do mar. Então, quer dizer, na verdade, é a grande fusão da música brasileira. E tem também a viola do Nordeste, que eu vou mostrar um pouquinho através dessa música agora, que se chama Mistérios. Mistérios Já vi uma voz do meu pai coroado, do leito sagrado da minha família. Venci a batalhar com o povo, soldado e fundenho, que estavam na pequena ria. Vendi meu amor e bebendo veneno morri tantas vezes até renascer. Nasci da nos corpos dos negros, soldado dos homens que nascem só para morrer. No fogo que queima a mulher mais valente, no filho de Deus que morreu pra viver. No beijo das flores, já fui derrumado e já fui coroado por uma rainha. Espalei a montanha, busquei a resposta aos mistérios da vida que eu quis compreender. Já tive vertigens do meu pensamento, em ruínhos de vento eu fui combater. Com a pena na mão e a luz do canteiro, a bolsa no terreiro que me fez nascer. O vinho sagrado, meu corpo suado, o olhar já cansado de tanto sofrer. A lente dos homens e os seus telescópios enxergam tão longe, mas não querem ver. E as velas acesas não pagam promessas, promessas se pagam no giro do mundo. O pão e o peixe, a semente do trigo, são mais que milagres, são fontes de vida. Que se multiplicam nos galos, nos homens, nos rios, na terra e na força do ar. Que fazem do olho o mistério, procuram a semente da vida, não para me amar. A semente da vida não pode acabar, a semente da vida não pode acabar. Ai, não pode acabar. Amém. 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 E aí